Olá amigos, bom dia. Oi gente, bom dia. A volta das aulas presenciais em escolas da rede municipal de Vitória. Na próxima segunda-feira é o que afirma o prefeito Lourenço Pasolini em vídeo nas redes sociais. O governo do estado reafirma retorno presencial apenas nos municípios de risco moderado e baixo. E agora, veja já já. Tentativa de feminicídio em Vila Velha. A vítima foi atacada a facadas pelo ex-companheiro na frente de crianças. O suspeito jogou um bebê de 40 dias no chão. Bandidos invadem fazenda em Cariacica. Fazem família refém por mais de nove horas. Eles mataram várias cabeças de gado para roubar a carne. Está preso o assassino do escritor Sérgio Blanc. A vítima conheceu o criminoso em bar pouco antes de morrer. A guerra do tráfico. Motoboys estão proibidos de circular no bairro Andorinhas, em Vitória. Quem entra recebe ameaça de morte. Começa a vacinação contra a Covid com o imunizante da Pfizer. Você vai entender por que a vacina só será aplicada em Vitória. Sim, amigos. A pandemia trouxe mais uma doença. Coronofobia. Bastou sentir dor de garganta que muita gente fica ansiosa, não dorme, acha que já está contaminado. Um psicólogo fala até que ponto esse medo pode ser considerado normal e quando vira problema na saúde mental. E o TN1 traz ainda a história do Pedro. É exemplo para inspirar você que está na batalha. O Pedro estudou sozinho em casa e foi aprovado em Medicina na USP, um dos vestibulares mais concorridos do país. Vai rolar resposta ao vivo para quem mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Envia logo porque é bom demais de interagir com você. O TN1 está bem bom, hein, viu? Se eu fosse você, continuaria grudadinho aí com a gente. Rapidinho nosso retorno. 11h43, seu TN1 está começando agora e a gente já fala de voltas aulas em meia pandemia, viu? O anúncio de voltas aulas aqui na capital do estado está gerando muita polêmica. Esse retorno está previsto somente para segunda-feira. Lembrando que Vitória está em risco alto de transmissão para a Covid. Pois é, Bruna. Pela regra do governo do estado, isso impediria as aulas presenciais. A decisão de retorno das aulas foi anunciada pelo prefeito, que recebeu críticas de pais e também o sindicato dos trabalhadores da educação, que vai recorrer à justiça. Do ano passado para cá, ela tem sido mãe, trabalhadora e professora. É isso que tem que olhar. Tem que pegar a atividade, dar uma lida e ver se ela corresponde ao que está escrito aqui. Assim é a vida da Adriana. E ela está super preocupada com o aprendizado do filho, o Adriano, que está no sétimo ano da escola. Ele estuda na rede municipal de Vitória. E a mãe está pensando em pagar um professor particular para ver se o filho recupera um pouquinho do conteúdo que foi perdido. Estou me organizando para uma professora de reforço escolar, que tem aula três vezes na semana, que ela ajuda ele com os exercícios, as atividades. O prefeito Lorenzo Pasolini publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que Vitória está preparada para voltar à modalidade de ensino totalmente presencial a partir da próxima segunda-feira. Tivemos intensos debates, ouvindo, dialogando e interagindo. É chegado o momento do retorno. Estamos perdendo toda uma geração. Não dá mais para aceitar essa condição. Temos que respeitar a ciência, ouvir os especialistas, mas também os pais, mães, aflitos que estão em suas residências e os nossos jovens perambulando pelas ruas sem nenhum tipo de educação, apesar dos esforços dos nossos professores. Estaremos preparados para, na próxima segunda-feira, receber os nossos alunos com muita atenção, zelo e respeito às normas sanitárias. O município de Vitória entende. Chegou o momento das aulas retornarem. Apesar de toda a expectativa gerada em cima do que foi anunciado pela prefeitura, vale lembrar que o governo do estado ainda não autorizou o retorno presencial das aulas nos municípios classificados como risco moderado, extremo e alto, que é o caso de Vitória. No meio disso estão as escolas particulares, que também estão em grande expectativa pelo que vem por aí no próximo pronunciamento do governador na sexta-feira. Quanto à questão legal, a gente está subordinado às leis, os decretos e portarias do estado. Então a gente aguarda o posicionamento do governo nesta sexta-feira, com grande expectativa porque a gente tem acompanhado que o interesse é que semana que vem já se tem a possibilidade de abertura, mas a gente precisa aguardar tanto o pronunciamento quanto os decretos ou portarias, enfim, para saber exatamente qual o modelo que a gente vai ter a partir da semana que vem. O dono desta instituição de ensino infantil, que atende crianças de 0 a 5 anos, adaptou a escola todinha de acordo com as regras de saúde da pandemia. A creche tem cerca de 150 alunos. Apenas quatro pais manifestaram que não vão retornar com seus filhos. A gente encara com uma certa expectativa, a escola se prepara e elabora cenários para retornos diferentes, que a gente fica tentando imaginar o que o governador vai lançar. Então a gente fez matrizes, tabelas com 50% de ocupação, 30% de ocupação, tentando já adiantar um trabalho que a gente vai ter e que sempre ele acontece no fim de semana, volta de sábado e domingo, onde efetivamente o decreto é publicado. Pelo pronunciamento muitas vezes fica confuso para a escola. E a escola prefere que saia esse decreto para conseguir se antecipar e abrir na segunda. Se a gente não abre na segunda, os pais ficam bem descontentes. Voltando para a situação da Adriana, ela diz que não se sente segura no caso do filho regressar para a sala de aula na semana que vem. No momento que a gente está de risco alto dentro do Espírito Santo, é irresponsabilidade retornar às aulas, porque nem todo mundo foi vacinado ainda. As nossas crianças ainda não chegaram a essa vacinação. Por mais que todos os profissionais tentem dar boas condições, não temos garantias de que não vai ser um risco. Pois é, foi criado um impasse aí, né? O prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, anunciando nas redes sociais o retorno de mais de 40 mil alunos a partir da próxima segunda-feira. É claro, o prefeito diz que esse retorno vai ser com atenção, zelo e respeito às normas sanitárias. Mas por que está tendo esse impasse, né, Bruno? Pois é, o governo já diz que as aulas presenciais só podem retornar nos municípios que estão em risco moderado e baixo para a contaminação da Covid. Não é o caso de Vitória. Vamos lá para as respostas com a repórter Emanuela Machado. Manu, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Bruna, bom dia, Jorge, a todos que acompanham o TN1. Realmente, a CEDU respondeu através de nota, reforçando que Vitória ainda está em risco alto. E a nota diz o seguinte, que seguindo o mapa de risco do governo do Estado, que é atualizado semanalmente, atualmente nos municípios de risco moderado, quando houve municípios de risco baixo, as aulas na rede estadual podem ser realizadas no formato híbrido, ou seja, presencial e remoto. E as redes privadas e municipais podem adotar o mesmo modelo, podendo também ser presencial. 22 municípios classificados atualmente como risco moderado já realizam, inclusive, as aulas no formato híbrido, de acordo com o mapa de risco vigente do dia 3 a 7 de maio. E o Ministério Público aqui do Espírito Santo também respondeu através de nota. Se pronunciou, disse que o Estado do Espírito Santo, por meio do gabinete de acompanhamento da pandemia, do gabinete do Ministério Público do Estado, informou que a coordenação da vigilância epidemiológica é de atribuição da Secretaria de Estado da Saúde, a CESA. Aos municípios compete a execução das normativas sanitárias em vigor e nos termos dos decretos e portarias estaduais dos municípios foi autorizado estabelecer medidas mais restritivas e não mais flexíveis que aquelas editadas pelo Poder Executivo Estadual. O município de Vitória está classificado em risco alto para a transmissão da Covid-19, conforme o atual mapa de risco. E, desta forma, as normas estaduais em vigor permitem a abertura das escolas para atendimento individual, respeitando os protocolos sanitários. E agora, também, quem vai esclarecer para a gente melhor essa situação é o advogado Rivelino Amaral, que é advogado e também professor na especialista em ciências penais. Bom dia, doutor. Esse impasse, né, o prefeito, porque o Estado tem as restrições devido ao decreto da pandemia da Covid-19. E, diante desse impasse aí, o município, ele pode retornar com as aulas na próxima segunda-feira? Então, Manoela, é um tema que divide opiniões, né? Quer dizer, eu diria que ambos estão certos, né? O prefeito Lourenos Pasolini tentando retomar as atividades normais, né? De aula, de economia, enfim, quer dizer, tentando trazer as pessoas novamente para o seu dia a dia, porque está muito sofrido, essa pandemia tem causado grande sofrimento, com mortes, com internações. E, na outra ponta, também, de forma correta, o governador de Estado, levando em consideração o mapa de risco, né? Determinando a obrigação de seguirmos o que determina as secretarias de saúde e também ao Ministério da Saúde. Então, o que tem que levar em consideração? Na verdade, o mapa de risco que é determinante. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de fragilidade muito grande, a sociedade está sofrendo demais, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode retornar sem que a gente tenha o devido cuidado. Então, de qualquer sorte, ambos estão certos, mas nós temos que nos curvarmos ao mapa de risco, capitaneado pelo que determina as diretrizes da Secretaria de Saúde e também do Ministério da Saúde. Nesse caso específico, o governador do Estado está levando em consideração o mapa de risco. Então, enquanto nós estivermos em risco alto, por certo, vai ter que prevalecer a decisão do governador. E caso o município desrespeite essa decisão do governador e as aulas retornem, o que pode acontecer? Na verdade, a gente pode viver, talvez, até decisões judiciais conflitantes, né? Do município tentando resgatar, de forma louvável, a dignidade das pessoas, o retorno das aulas, dos professores. Nós, que somos professores, também estamos ansiosos pelo retorno. Nós, que somos pais, também estamos ansiosos para que os nossos filhos retornem às suas atividades, mas, de qualquer sorte, a gente tem que obedecer aos critérios do Ministério da Saúde. Vale não só para o município, também as escolas particulares. É, na verdade, não há distinção entre público ou privado, né? O que se leva em consideração, como eu disse, é o mapa de risco e ele, por certo, abrange toda a sociedade, o público ou o privado. Só para reforçar, mesmo os pais assinando um termo, falando não, eu aceito que meu filho volte a estudar, de forma presencial, mesmo o pai fazendo isso, não vai ser liberado. É, na verdade, assim, as autorizações de funcionamento são da lavra do governador. As medidas municipais, elas podem ser mais restritivas e não mais elásticas, né? Então, quer dizer, se o governador tem o entendimento de que nós estamos levando em consideração o mapa de risco, com risco alto, infelizmente, não obstante a atitude louvável do prefeito de Vitória, a gente vai ter que curvar a nossa decisão do governador. Obrigada, doutor Rivelino Amaral, que é especialista em ciências penais. Nós voltamos aí no estúdio com vocês. Tá certo, Manuela. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Agradeça também ao advogado. E tem muitas participações de amigos do Tribuna Notícias emitindo aqui opiniões sobre esse assunto. Tem os dois lados. O Ricardo botou aqui um pouco indignado. Ele disse, já não é dito que a contaminação em crianças é difícil de acontecer? Por que, então, tanto debate nisso? Os pais estão prejudicando os filhos, não deixando que as crianças compareçam às aulas presenciais. Opinião do Ricardo. É, não pode acontecer com a criança, mas pode acontecer com os pais, não é? É exatamente essa pergunta aqui, esse questionamento de outra amiga do TN. Sou mãe e gostaria de saber se as crianças vão ser imunizadas. As crianças não estão vulneráveis, mas os pais correm risco, muito risco de contágio. Não estão vulneráveis relativamente, né? A gente vê casos aí também de crianças que já morreram por causa do coronavírus. Exatamente. O Anderson aqui diz também que o prefeito, na opinião dele, não pode tomar essa decisão sozinho. Ele acha que não faz sentido retornar às aulas se os alunos não estão vacinados. É a opinião do Anderson. Outra opinião aqui, tem duas crianças, uma com seis e outra com doze. As duas têm asma. Elas vão receber a vacina, já que os professores receberam, e as crianças, como ficam? Infelizmente, o grupo de asma está inscrito aí, nas comorbidades, mas só na fase 2. Mas isso não inclui as crianças, porque o grupo de asma é apenas de 18 a 59 anos. Isso aí. Então, as crianças não vão ser vacinadas nessa faixa etária. Muita polêmica envolvendo isso daí, né? Isso aí. Daqui a pouquinho a gente traz aqui para o nosso debate mais opiniões de amigos do Tribuna Notícias. Lembrando também que o governador vai divulgar um novo mapa de risco, definindo também se pode voltar ou não às aulas, né? Olha, gente, agora nós vamos aos assuntos de polícia, porque na área rural de Cariacica, criminosos invadiram uma fazenda e fizeram uma família refém por mais de nove horas. Mas é, além disso, eles mataram várias cabeças de gado para roubar a carne. O repórter Felipe Chicarino tem mais detalhes dessa história terrível para a gente. 11h55, bom dia para você, Chicarino. Ô, Bruninha, bom dia para você, bom dia, Jorge, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1 desta quarta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pois é, pesada essa treta, hein, Bruninha? Pesada essa treta. Esse crime aconteceu numa localidade em Cariacica, né? Conhecida como Boca do Mato. Para quem é dali, para quem conhece a região, essa propriedade rural fica bem ali no limite entre os bairros Bubu e Novo Brasil. E a gente recebeu, né, um vídeo de um fazendeiro da região que narra como tudo isso aconteceu. E peço para que você aí de casa, que está acompanhando o nosso telejornal, preste atenção na gravidade deste crime que ocorreu, então, na zona rural de Cariacica. Acompanhe aí com muita atenção. Os animais ontem, por volta das 18 horas, bandidos fortemente armados, segundo o caseiro, em torno de quatro ou cinco, invadiram a propriedade por volta das 18 horas e renderam o caseiro, renderam a família do caseiro, agrediram o filho do caseiro com coronhado nas costas, amarraram o rapaz e adentraram a residência onde roubaram eletrodomésticos, roubaram pertences pessoais, celular, dinheiro. Foram até o curral, onde os animais dormem, e mataram cinco cabeças de gado, destrincharam as partes de quatro animal e um animal ficou aqui morto, inteiro, sem que levasse. Antes de sair, também roubaram as galinhas e pato do caseiro e que saíram num veículo que, segundo o caseiro, aparenta ser uma caminhonete. O caseiro, a única coisa, detalhe que ele reparou é que esses elementos, invasores e bandidos aí, pareciam ser ciganos, que falavam que era para alimentar a família deles e que o dono da propriedade não precisava disso. Foi cena de violência, a violência a noite toda, ali ficaram retidos, a base de arma apontada para eles das dezoito horas às quatro horas da manhã, quando foram liberados. Pois é, né, gente? Quase dez horas sendo ameaçados, sendo praticamente torturados, teve aí a propriedade violada, animais da propriedade violados, muito pesado isso. Os proprietários dessa fazenda, eles registraram, então, a ocorrência na delegacia de Serra Sede. Então, continuamos aqui com o plantão policial, agora viramos a chave, ainda falando de criminalidade, mas agora vamos falar de violência doméstica. Aconteceu de novo, é. Em Vila Velha, uma mulher, ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro que não aceitava mais o fim do relacionamento. Essa confusão aconteceu no bairro Santo Quarto, e acreditem, viu, Bruninha e Jorge, pessoal de casa, três crianças acompanharam as agressões, né? Duas crianças, e a menor delas, né, de 40 dias, apenas 40 dias, é o filho que este suspeito tem com a vítima. Vamos acompanhar, então, a reportagem da Manu. A vítima, de 26 anos, não mostrou o rosto, mas deixou à mostra os ferimentos das duas facadas nas costas. Ferimentos provocados, segundo ela, pelo ex-companheiro e pai da caçula, de apenas 40 dias de nascida. Me agrediu em público, arrancou meus cabelos, me chutava, me arrastou, puxou a faca para mim, deu duas facadas. A tentativa de feminicídio aconteceu pouco depois da meia-noite desta quarta-feira. A vítima alugou a casa há menos de um mês. A residência fica na Rua Oriente, no bairro Santo Quarto, em Vila Velha. O suspeito, de 27 anos, escalou a parede pela grade, subiu nesta pequena laje e pulou a janela, que dá acesso à sala da vítima. No local, estavam os filhos dela, um menino de 7 anos e uma menina de 4 de um outro relacionamento. Ela disse ainda que a caçula, de 40 dias, foi jogada no chão por ele durante as ameaças. Por volta da meia-noite, ele invadiu a minha casa, no apartamento do terceiro andar, me agrediu, jogou minha neném recém-nascida no chão, me chamando para ir para a casa dele. Eu não quis ir. Começou a me agredir, por eu falar que não vou, jogou minha filha no chão e veio atrás de mim. A vítima contou que conseguiu correr, veio aqui para a rua. Mesmo assim, ele veio atrás, arrastou ela pelos cabelos e deu as duas facadas nas costas. Uma prima estava perto e ele também ameaçou esfaqueá-la. A vítima, com medo e para defender a parente, disse que tudo bem, iria levantar, iria embora com ele. Ele aceitou, só que quando os dois estavam seguindo a pé, a vizinhança também estava vendo a cena e começou a gritar, pedindo socorro. Com medo, ele fugiu. As câmeras instaladas em algumas casas podem ajudar a polícia. Os proprietários ainda não sabem se as cenas foram gravadas. A vítima foi socorrida até o PA de autolage, fez exames e, após ser medicada, foi liberada. Ela está escondida na casa de uma amiga. Assustada e com medo, conta ainda que há menos de um mês denunciou o ex e tem uma medida protetiva contra ele. Mas o suspeito não respeitou. Soco na cara, cabelo, era chutes, era tudo no meio da rua, dentro de casa. Mesmo você grávida? A dona de casa contou que os dois se conheceram há três anos. Há cinco meses, ela terminou o relacionamento. O suspeito foi identificado como Igor Henrique do Nascimento Souza, de 27 anos. Ele já foi preso por tráfico de drogas. Agora, segundo a polícia, vai responder por tentativa de feminicídio. Com ele foragido, a vítima tem dúvidas do futuro, mas há certeza que mulher nenhuma deve se calar. Não tem a dó de homem nenhum que faz isso, porque no final a gente acaba perdendo a vida e eles aí... Que pesado, hein? Que pesado. Graças a Deus, né, que ficou no quase esse machista, esse ignorante e agora criminoso, né, que ele seja encontrado pela polícia e seja preso. De acordo com a polícia civil, ainda ele não foi encontrado, ninguém foi preso sobre o crime e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher é a delegacia responsável por investigar esse crime. E por enquanto, ninguém foi preso. Quanto à informação anterior que eu passei, Jorge e Bruna, sobre a treta lá na zona rural de Cariacica, eu disse que o boletim de ocorrência foi registrado em Serra Sede. Me perdoem, corrigindo a informação, foi registrado em Cariacica Sede. Eu devolvo para vocês, Bruna, Jorge, uma ótima quarta-feira e um restante aí de telejornal para a gente. Agora sim. Obrigada aí, Felipe, pelas informações. Dois crimes que envolvem muita violência, dois crimes bárbaros. Nesse último caso aí, o suspeito continua foragido, a gente mostrou a foto dele. Quem tiver alguma informação, liga aí para a polícia 181. A nossa ronda policial continua, porque está na cadeia o homem que matou um escritor em Campo Grande, de Cariacica. Esse crime aconteceu no ano passado e, segundo as investigações, foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Vítima e assassino se conheceram no dia do crime. Após matar o escritor, o suspeito fugiu, levando o celular e o computador da vítima. O suspeito foi preso pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica depois de 10 meses de investigação. O jovem de 27 anos assumiu ter matado o escritor Sérgio Blanc. O delegado que investiga o caso disse que a vítima e o criminoso se conheceram no dia do crime. Em julho do ano passado, a vítima se encontrava em um bar, no bairro Campo Grande, Cariacica. Nesse local, ele conheceu, encontrou com o autor ali, eles começaram a conversar e fazer o uso de libido alcoólico. Nesse momento, o autor conseguiu convencer a vítima a ir até a sua residência. No interior da residência, o autor executou a vítima de forma cruel. No primeiro momento, ele aplicou um golpe chamado Mata Leão. A vítima caiu desmaiada e, em seguida, o autor pegou um fio de telefone, um fio de telefone fixo, e estrangulou a vítima, levando ela a óbito. Após matar o escritor, o criminoso fugiu levando o celular e o notebook da vítima. Ele ficou escondido no bairro Felrosa, na Serra, e foi encontrado na última segunda-feira pela polícia. Em oitiva, na nossa unidade policial, ele confessou a prática do crime e informou e relatou como foi toda a dinâmica. Os pertentes da vítima foram subtraídos, após a morte da vítima, o autor se evadiu do local com o aparelho de telefone celular da vítima e o notebook da vítima. Então, isso reforça a nossa linha de investigação que, de fato, trata-se de um crime patrimonial. Sérgio Blanc foi morto em julho do ano passado dentro da própria casa em Cariacica. De acordo com o delegado, o acusado tem uma extensa ficha criminal e saiu da cadeia dois meses antes de cometer o homicídio. Tem diversas passagens criminais, notadamente crimes contra o patrimônio. Ele já responde a inúmeros processos por roubo a veículo, roubo a transeunte. Ele foi beneficiado por alvará judicial em maio de 2020, e em julho de 2020, dois meses depois, ele executou a vítima. Um acusado desse crime já está no presídio. E mais de 1.400 armas foram apreendidas em todo o Estado nos quatro primeiros meses desse ano. Esse número representa quase 30% a mais que em relação ao mesmo período do ano passado. O primeiro quadrimestre de 2021 registra a apreensão de 1.423 armas de fogo no Espírito Santo. 25,9% a mais do mesmo período do ano passado. Nós retrocedemos a um recorde de 2016. Ou seja, são cinco anos registrados onde nós temos hoje a maior apreensão de arma de fogo no primeiro quadrimestre. Isso é esforço do bom policial militar, do bom policial civil, do bom guarda municipal, que efetivamente faz as suas abordagens lá na ponta. As armas circulam, mas se não houver a abordagem, a determinação, o foco do bom agente de segurança, elas não são apreendidas. Aqui vai o nosso agradecimento a todos os agentes de segurança pública do Estado do Espírito Santo. A ação da polícia é importante, mas você aí de casa também pode denunciar. O canal, você já sabe, é o Disque Denúncia 181. Vamos voltar a falar de coronavírus, trazendo agora os números da pandemia atualizados. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 60 mortes pela doença e mais de 1.700 novos casos. Acompanhe aí na tela junto comigo. Ao todo, são 9.682 vidas perdidas e 441.703 casos confirmados de covid. 415.336 pessoas conseguiram vencer a batalha dessa doença. No início do jornal, a gente trouxe à tona aqui essa questão da volta às aulas em Vitória. O prefeito Lorenzo Pasolini disse que elas podem retornar na segunda-feira, mas não é isso que diz o decreto do governo do Estado. Os amigos do TN estão participando aqui dando as opiniões sobre isso. O Jonathan, ele não falou de onde é, mas ele disse aqui que ele já teve covid e o filho dele que tem 7 anos também teve a doença. Por isso, ele afirma que as crianças estão pegando covid e que ele tem medo de deixar o filho voltar a estudar agora. É importante a gente combater as fake news, as notícias falsas. A informação, a mensagem da Janaína de Cachoeiro diz assim, se as crianças não pegam covid, como ouvi falar tantas vezes, por que as UTIs infantil estão cheias de crianças com covid? Eu particularmente acho um absurdo as crianças voltarem agora. A opinião dela, mas é importante esclarecer que as crianças pegam sim covid. As crianças não ficam grave como um adulto. esse mecanismo, a ciência ainda está estudando por que as crianças não ficam grave ou morrem menos que os adultos. Mas as crianças pegam e o pior, elas transmitem. Aí você vai para um adulto que está mais fragilizado e aí a situação fica pior. Exatamente, as crianças podem transmitir a doença. Em contrapartida, tem outras opiniões contrárias aqui. A Beth, que é de Vila Velha, ela diz, sobre a volta às aulas, tem muitas mães que estão com medo de mandar as crianças para as escolas, mas estão na rua brincando, saindo para festas, shoppings, os adolescentes estão acomodados, ficando em casa e muitos já nem querem voltar a estudar. Opinião da Beth de Vila Velha. Mais uma opinião aqui da Glauciene, ela diz assim, parabeniza o prefeito da capital, atire a primeira pedra, aquele que não deixou a criança brincar com outra criança durante a pandemia. Se a família deixou a criança totalmente isolada desde março de 2020, pode realmente questionar a decisão do prefeito, mas duvido que essa situação exista, lembrando que essa é a opinião da amiga do TN, Glauciene. A gente agradece a participação dos amigos e pode ligar para a gente, pode ligar, é meio difícil para a gente atender, a gente ainda vai tentar, porque é uma correria danada, mas pode mandar a mensagem, né, Bruno? Ah, o número está na tela, 997-92-2530, mande sua dúvida, sua opinião, que a gente vai tentar falar aqui ao vivo. Vamos esticar um pouco o jornal que a gente consegue ouvir os amigos, né? É verdade, é sempre bacana. Vamos seguir com o TN1, gente, uma capixaba de Apiacá morreu 20 dias após passar por um parto de emergência em função da Covid-19. Camila Gomes Lopes foi levada ao hospital às pressas no dia 13 de abril. Ela testou positivo para a Covid-19. O parto de emergência precisou ser feito e Camila foi transferida para a UTI. Durante a internação, ela chegou a conhecer a filha através de uma chamada de vídeo. A bebê fez o teste da Covid que deu negativo, mas o quadro de saúde de Camila se agravou e ela foi entubada. No início desta semana, acabou morrendo. Além da recém-nascida, a jovem deixa um casal de filhos e o marido. E começa a vacinação com o imunizante da Pfizer. É uma vacina que exige aplicação e armazenamento diferenciados. E só é oferecida em Vitória. A repórter Manuela Machado está num ponto de vacinação da capital e mostra pra gente por que essa vacina precisa de ter esse armazenamento específico, né, Manuela? E por que a vacinação com a Pfizer vai ser só em Vitória. Boa tarde pra você. Boa tarde novamente, Jorge, Bruno e todos que nos acompanham. Realmente, essa vacina, ela deve ser armazenada numa temperatura entre 2 e 8 graus. E somente aqui na SESA, em prédio da Secretaria Estadual de Saúde, que tem essa refrigeração. E não tem como encaminhar essas vacinas a outros municípios. Por isso que as doses serão aplicadas aqui na capital, em Vitória. E reforçando, que foram 10 mil doses da Pfizer que chegaram nos Estados Unidos na segunda-feira aqui em Vitória e hoje que começa a aplicação dessa vacina da Pfizer às pessoas com alguma comorbidade. Então, ressaltando aí as idades, né? Primeiro, entre 18 e 59 anos de idade, pessoas com síndrome de Down ou alguma deficiência intelectual, outras pessoas também com outras síndromes que têm alguma deficiência, pessoas com doenças renais, crônicas, em terapia também que estão fazendo diálise, pessoas com fibrose, gestantes ou mulheres que estão amamentando que tenham também alguma comorbidade e pessoas obesas e pertenças. Depois, também tem a faixa etária dos 55 a 59 anos. Nessa faixa etária, também pessoas que apresentem algum problema de saúde, alguma comorbidade. Então, reforçando, são 10 mil doses da vacina Pfizer que chegaram. Nós estamos aqui nos lados do Salesiano, que fica na Avenida Vitória, no Forte São João. Você pode perceber que o movimento, algumas pessoas fazendo o cadastro para poder realmente tem que comprovar através de exames que a pessoa realmente tem essa doença, provando, mostrando a documentação, é realizado o cadastro e a pessoa, enfim, consegue ser imunizada contra a Covid-19. E reforçando também que nós já temos a vacina da marca Coronavac e a AstraZeneca. E os especialistas, eles orientam que qualquer uma dessas marcas, elas são eficientes, são eficazes, sim. Não precisa ter medo, porque algumas pessoas querem escolher. Ah, eu quero a Coronavac, não quero essa, fazem o cadastro. E na hora da vacina, elas querem escolher a marca. Mas, reforçando, os médicos, os especialistas, eles falam que todas são eficazes. Então, o importante agora é conseguir fazer o cadastro, tomar a vacina e ficar livre aí da Covid-19. Não é isso, meus amigos? Eu volto com vocês. Com certeza. Todas as vacinas são eficazes para agir contra o coronavírus. Não pode ficar escolhendo, né, gente? Tem vacina disponível, toma aí para você ficar imunizado. Tanta gente querendo, né, e tendo que esperar. Vamos tomar, né, gente? Olha, vamos ver então como é que está o andamento da vacinação no Estado. 695.946 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 259.146 foram imunizadas com a segunda dose. O Estado recebeu 1.315.750 doses e distribuiu mais de 1.295.000 doses. E atenção você aí de casa que a gente traz informações agora sobre o agendamento, viu? A Serra vai abrir hoje às 18 horas o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. As vagas estarão disponíveis no portal do órgão. anote aí, está na tela. gti.serra.es.gov.br A imunização na Serra já começa na sexta-feira, dia 7. A Prefeitura de Vitória abriu ontem esse agendamento para vacinar as pessoas que têm comorbidades. Esse agendamento está sendo feito pelo site. agendamento.vitória.es.gov.br A vacinação acontece de hoje até sexta-feira. Vila Velha também já está com o agendamento aberto para esse grupo. Basta acessar o site da Prefeitura vacina.vilavelha.es.gov.br Cariacica também já está vacinando pessoas com doenças prévias desde sábado. O agendamento continua aberto e deve ser feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br Falando em vacina, Bruna, tem bronca. Tanta gente querendo escolher, né? E olha só essa situação. Uma bronca do amigo do TN. Seu Júlio mora na Serra, já passou o prazo para tomar a segunda dose e ele ainda não conseguiu. Pois é, não conseguiu o agendamento mesmo colocando toda a família na internet para tentar marcar. São 12 dias de atraso. Diz aí, seu Júlio. Eu tomei a vacina da Coronavac, do Covid, no dia 27 do mês 3. Eu teria que ter tomado a outra no dia 27 do mês 4. Hoje é dia 5 do mês 5 e até agora nada. Pois é, 12 dias depois a gente pediu uma resposta para a Prefeitura da Serra. Ainda não recebemos, estamos aguardando. Mas em relação às pessoas que tomaram a vacina, a primeira dose e passaram já do prazo de 28 dias, a gente tem uma informação em relação à Prefeitura de Vitória. Em Vitória, quem está aguardando há mais de 28 dias o recebimento da segunda dose e que não conseguiu fazer o cadastro pelo site pode se cadastrar no próprio bairro para ser imunizado quando chegarem mais vacinas. Então você vai até o posto, se cadastra, quem já passou dos 28 dias para receber a segunda dose. Não precisa fazer esse cadastro pela internet. Essa é a informação de Vitória. Da Serra, no caso do Júlio, ainda a gente não recebeu. Pois é, e não é só o Júlio que está nessa situação, tem um bocado de gente com atraso até de mais dias esperando a segunda dose. Ora, gente, depois da fala do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que disse que as aulas presenciais retornam na próxima segunda, tem mais uma determinação da Prefeitura da capital. As academias populares vão reabrir amanhã. Os espaços estavam fechados desde a segunda quinzena de março deste ano em função da pandemia do coronavírus. Mas agora, com a reabertura, a Prefeitura informou que vai adotar algumas medidas para garantir a segurança de alunos e professores. Para que não haja aglomeração, haverá limite de um aluno para cada 15 metros quadrados. Além disso, não serão realizadas aulas em grupo. Para usar o espaço, o aluno deve estar devidamente matriculado. Ao todo, oito academias vão voltar a funcionar. Apenas as localizadas no Tancredão e no Horto de Maruípe permanecerão fechadas. Você conhece alguém que vira e mexe acredita ter contraído o Covid? Fica preocupado, sente dor de cabeça, dor de garganta, faz o exame, mas não dá nada. Pois é, tem muita gente assim, né? Olha, tem ainda aquelas que foram contaminadas, se curaram, mas vivem ansiosas, com medo. E mesmo assim, quem não tem, ainda tem todas essas características. A pandemia trouxe uma grave doença, não é? Que é quando você tem uma fobia, a fobia do coronavírus. Vamos ver. Seja dentro do carro ou da ambulância. Por trás dos passos acelerados nas ruas ou dentro da cabeça de cada noni. A preocupação tem sido com a pandemia e seus tristes e imortais reflexos. Tem que ter medo, né? Porque nós sabemos como é que funciona isso, como é que se pega, porque está uma incógnita danada ainda, né? No dia a dia da Nádia, não é diferente. Pouco não, mas além também da conta, senão a gente não vive direito, né? Senão a gente fica com medo acima do limite e isso faz mal. Coronofobia é um conceito que tem pipocado na comunidade científica e diz respeito ao medo, à preocupação e à ansiedade diante da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, recentemente, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos fez uma pesquisa com 500 pacientes, todos eles diagnosticados ou com ansiedade ou com depressão. A pesquisa apontou que em todos os casos, nos 500 casos, todos eles estavam relacionados direta ou indiretamente com a pandemia do novo coronavírus. E não é à toa que tem aumentado a procura por ajuda psicológica especializada. A gente tem uma procura maior por atendimentos relacionados a terapias diversas e a pandemia, de fato, contribuiu muito para isso, né? E a gente mesmo sente os assuntos que estão em pauta desenvolvem também os debates sobre saúde mental e, sim, a pandemia contribuiu muito. O psicólogo explica que nesta preocupação desmedida com a pandemia, quase sempre, quem pede socorro é o corpo. Ele fala, mas é preciso parar para escutar. Uma quantidade excessiva de pensamentos negativos, palpitações, ansiedade generalizada, dificuldade de respirar, dificuldade para dormir, uma angústia excessiva, são partes desse pacote, desse contexto aí de sintomas. Não só cuidar da cabeça, mas cuidar do corpo também. A gente não pode achar que a cabeça e o corpo estão separados, está tudo junto, né? Então, o cuidado do corpo é muito importante também. São mais de 400 mil mortos em 14 meses de pandemia. São números que assustam, é verdade, e que causam muita tristeza. Só que, por medo não virar fobia, é preciso que a gente mantenha o equilíbrio. É possível. É importante a gente entender que cuidar com a saúde mental tem que ser melhorado, né? Tem que ter mais políticas públicas voltadas a isso. O Estado tem que começar a prestar mais atenção a isso, né? E a gente tem que começar a debater mais num ponto de vista crítico, né? E consultando diversos profissionais de diversas áreas, não só psicólogos, mas também terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psiquiatras, médicos e tudo mais. É, o momento é delicado e a gente sabe disso, né? O primeiro passo é se aceitar, saber que você está precisando de ajuda. E se você estiver precisando de um apoio psicológico, profissional, as prefeituras da Grande Vitória oferecem esse serviço. Acesse o site da sua cidade para saber mais informações. Agora a gente vai para a Vila Velha conhecer uma história inspiradora. Aos 19 anos, Pedro Carlos estudava sozinho em casa e ele tinha um objetivo, tá? Com muito esforço, Bruna, e dedicação, o Pedro foi aprovado no vestibular de medicina de nada mais, nada menos que a USP, um dos mais concorridos do país. Este é Pedro Carlos Marques da Silva, orgulho da mamãe Maria Amélia e de todos nós capixabas. Nosso amigo de 19 anos passou numa das universidades mais concorridas do país. A USP, a Universidade de São Paulo, no curso de medicina. Agora, como é que ele estudou? Sozinho. Quantas vezes ele tentou? Essa foi a primeira. Tá bom pra você? Durante todo o ano de 2020, a gente vai lidando, né? Com incerteza, com dúvida, sem saber se o esforço tá valendo a pena ou não. Então, logo quando chegou o resultado, primeiramente foi um peso tirado das costas e depois uma alegria total, né? Pedro dedicou de 6 a 7 horas de estudo por dia no ano de 2020 inteirinho. O ponto de partida foi a internet acessando conteúdo online, tudo o que você imaginar. Alguns livros ele já tinha e estudava também, mas o forte mesmo foram as videoaulas que ele assistia. O mais interessante na história do Pedro é que ele não passou por nenhum cursinho, nenhum pré-vestibular, não estudou em nenhuma escola do Espírito Santo, não. Ele estudou sabe onde? Tudo aqui, ó. Na sala de casa, pesquisando materiais, lendo livros por conta própria e assistindo as videoaulas que ele achava mais interessante para o tema da prova. Eu me preparei junto com um amigo meu em casa. A gente se falava por videochamada e um ajudando o outro, pesquisando na internet conteúdos bons, tirava uns minutinhos para pesquisar um site novo, uma videoaula nova, todo dia a gente estava se reinventando. Exatamente. Ele montou a própria forma de estudar. provando que quem faz a escola é o aluno. Pedro sempre estudou em escola pública. O resultado da USP saiu no dia 16 do mês passado. Óbvio, a mamãe, quando viu, estava se beliscando para saber se era verdade. Veio aqueles pensamentos assim, meu filho vai ficar longe de mim, eu não vou ver meu filho. Mas assim, esse start de medicina é bem aos poucos que está entrando na minha cabeça. A senhora está processando ainda as informações, todas as novidades. Está bem devagar ainda, as coisas não estão assim, indo muito rápido. Se bem que essa coisa de estudar sozinho e passar numa prova difícil não é nenhuma novidade para a família, não. Na prova do IFES, o Instituto Federal, anos atrás, foi a mesma coisa. Foi uma coisa assim, para mim, inédita até então, porque não teve cursinho, não teve professor particular, não teve nada. O menino simplesmente falou, mãe, passei, estou no IFES e tal, aí eu, oi, eu fiquei realmente surpresa, emocionada. Aí os estudos foram acontecendo, né? As aulas da universidade começaram na terça-feira da semana retrasada. Serão seis anos de muita dedicação. Tudo remotamente, enquanto a pandemia não permite a gente ir lá presencial, mas já estou tentando me acostumar com os colegas, com a escola nova. Um exemplo para todos nós. É prova de que para conquistar seu espaço não é necessário nascer num berço de ouro ou morar num palácio. Não fique preocupado se você não tem dinheiro para pagar o melhor curso ou a melhor escola. Tudo depende de você. A grande questão da vida é como o Pedro diz, é reconhecer seu esforço como a maior ferramenta que você tem. É que você reconheça seu esforço como a maior ferramenta que você tem. Porque diante dessas questões que a gente não tem muito controle, como condição socioeconômica, às vezes a pessoa precisa lidar com escassez de material, com falta de internet, com... ou se preocupar com parente ou com trabalho, diante dessas coisas que a gente não tem poder para mudar imediatamente, só a sua dedicação e a sua confiança em si mesmo e no que você está fazendo, no seu propósito, é que vai te dar energia para você se reerguer depois de uma queda ou então se manter motivado ao longo da preparação. Muito bonito, né? E a mãe dele, mãe sempre é mãe, né? Uma gracinha ela, já está com medo dele de ficar com síndrome do ninho vazio, mas dá para visitar o filhão em São Paulo, né? Com certeza, com certeza. Vai lá para São Paulo voar, fazer medicina, parabéns demais, que sirva de inspiração, né? A história dele. Pois é, a gente deseja ainda mais sucesso na vida do Pedro e que ele sirva aí de inspiração para todos que buscam alcançar um objetivo. Desistir jamais. Que bom com ele, deu certo, né, Bruna? Mas a gente sabe que muita gente não tem condições e essa diferença de quem tem condições e consegue lá na frente, essa meritocracia, às vezes ela precisa de ser discutida. Sim. Porque nem sempre isso funciona, né? É verdade, tem risco e não tem nem internet em casa, né? Vamos seguir aqui? TN1 faz um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da guerra do tráfico. Motoboys estão proibidos de circular no bairro Andorinhas, em Vitória. Quem entra, recebe ameaça de morte. A retomada das cirurgias eletivas no estado, mais de 4 mil capuchabas estão na expectativa do procedimento. Classificados do TN, gente. E esse é especial do Dia das Mães. Não deixe de ver. TN1 de volta e a gente mostra agora o flagrante de um furto em uma barbearia de Guarapari. Segundo as vítimas, a ladra seria uma agente de combate à dengue. A suposta funcionária toca o interfone do estabelecimento e se apresenta como agente. Estava de uniforme e usava um crachá. Ela é autorizada a entrar no local e se aproveita de um descuido da dona do salão para furtar o dinheiro que estava na carteira sobre a mesa. Por pouco, ela não é flagrada pela comerciante. Em seguida, como se nada estivesse acontecendo, ela vai para os banheiros fazer o trabalho de combate. Depois, vai embora. O furto só foi percebido depois que os donos da barbearia viram as imagens das câmeras. Bom, a gente ainda não sabe se a mulher é de fato uma funcionária da prefeitura. Nós pedimos um retorno, mas essa informação ainda vai ser apurada. Que cara de pau, hein? Cara de pau. Olha, a polícia procura o suspeito de matar a adolescente Raíssa da Silva Souza de 15 anos. Raíssa foi assassinada com um tiro na cabeça pelo ex-namorado. O crime aconteceu no dia 24 de abril no bairro Vila Prudêncio em Cariacica. A justiça expediu um mandado de prisão contra Guilherme Mamé de Santos, que é considerado foragido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher de Cariacica. De acordo com familiares, Raíssa decidiu terminar o namoro com Guilherme um dia antes de ser morta. A gente fala agora da guerra do tráfico no bairro Andorinhas em Vitória. Ontem a gente abordou esse assunto aqui. Até os motoboys estão proibidos de circular na região. E quem insistir, como dizem os próprios traficantes, vai levar bala. Em cinco dias foram três tiroteios registrados na região. A mensagem é clara. Os motoqueiros que entrarem em Andorinhas vão levar tiro. Na mensagem, eles se referem aos motoboys como motoqueiros com caixa nas costas. Wesley é motoboy há 12 anos e já ficou no meio de um tiroteio durante uma entrega. Medo, muito medo. A gente tem família, tem que voltar para casa, levar o sustento de casa. Então, a gente anda preocupado, principalmente à noite. Em cinco dias foram registrados três ataques entre Andorinhas, São Benedito e Bairro da Penha. Os constantes tiroteios dos bairros assustam moradores e comerciantes da região. O clima de guerra começou desde quando um menor de 17 anos foi assassinado em Itararé no início do mês. De lá para cá, o confronto entre os bairros rivais é diário. Na noite desta segunda-feira, a polícia ocupou a região de Andorinhas. Na ocasião, criminosos circulavam pelas ruas exibindo armamentos pesados. Eles ameaçaram e amedrontaram os moradores. No último domingo, moradores ouviram muitos disparos. O tiroteio foi até anunciado nas redes sociais. A polícia disse que só no mês passado, 17 pessoas foram presas e seis armas foram apreendidas em Andorinhas. Em Andorinhas, nós fechamos todas as saídas e colocamos a CIOC lá dentro. O objetivo era prender traficantes, indivíduos que constantemente estão nas redes sociais portando armas, ameaçando a população e recebendo a polícia militar a tiros. Essa operação continua até que a normalidade volte nesses bairros. Semana passada, Raoni, apontado como chefe do tráfico de drogas de Andorinhas, foi preso. A expectativa era que com essa prisão os conflitos diminuíssem. Mas não foi o que aconteceu. Na última sexta-feira, uma intensa troca de tiros foi ouvida por moradores da região de Mangue Seco. Atletas que estavam na UFIS tiveram que se jogar no chão para se protegerem dos tiros. Outro vídeo mostra moradores do bairro tendo que se esconder dentro de casa para fugirem do tiroteio. Olha, gente, a polícia militar diz que o patrulhamento na região segue reforçado. Um músico capixaba que já fez parte da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo morreu vítima da Covid-19. Pacífico José dos Passos Júnior, de 36 anos, ficou internado por mais de um mês e, nesse período, chegou a ficar entubado. Mas, no início dessa semana, ele não resistiu às complicações da doença e acabou morrendo. Pacífico foi trompetista da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e, atualmente, dava aula de música numa escola de Belo Horizonte. A orquestra lamentou a morte e ressaltou nas redes sociais a gentileza e a dedicação do músico durante o trabalho. Olha, após ficar um mês na UTI, um engenheiro eletricista foi mais um dos vencedores da batalha contra a Covid-19. Ele se recuperou através de um pulmão artificial. Tiago Valfré Letti, de 32 anos, ficou a maior parte da internação desacordado. Por conta do estado de saúde, ele precisou passar por um procedimento chamado oxigenação membrana corpórea, que funciona como um pulmão artificial. Foram 15 dias com o equipamento composto por um circuito de tubos, bomba e oxigenador instalados fora do corpo do paciente. A recuperação foi chamada de milagre pela equipe médica e agora, Tiago, já está no quarto e deve receber alta ainda esta semana. Notícia boa aí para aquecer nosso coração, né? Notícia boa, né? A gente lembra aí do querido Paulo Gustavo que, infelizmente, morreu, também fez o mesmo tratamento, mas não resistiu, né? Verdade. Vamos aproveitar para ver então, Jorge, você tem informações sobre a ocupação das UTIs, né? Aqui no estado. Olha só, em todo o estado nós estamos com 85% e na região metropolitana 88, subiu um pouquinho, se aproximando aí de 90, no sul 86, no norte 71 e na região central 85%. Fala aí, Bruna, como é que está a ocupação das enfermarias? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que está a ocupação das enfermarias em todo o estado? Olha só, 57,81% das enfermarias estão ocupadas no estado, na região metropolitana mais de 69%, no sul já está um pouco mais baixo, 58,92, quase 59, olha só, no norte, bem baixo também, 37,33%, na região central pouco mais de 42% dos leitos de enfermaria ocupados. Os números ainda já podiam ser menores, mas a gente já fica feliz que esse ranking tenha baixado a cada dia. É importante notar que de cada 100, a gente olha, de cada 100 leitos de enfermaria, 57 estão ocupados. Então, caiu bastante em relação às últimas semanas. Bom, desde o início do jornal a gente está falando aqui sobre a polêmica da volta das aulas na segunda-feira aqui em Vitória, que o prefeito determinou, mas o governo do estado disse que não pode acontecer, deve se pronunciar aí até o fim da semana. Temos uma informação aqui de um participante do amigo do TN, que ele diz o seguinte, sou transportador escolar, não vejo ninguém se manifestar a favor da categoria, nem mesmo o governo do estado menciona incluir a mesma na prioridade para a vacinação. E tem muita lógica, né? Com certeza. Os transportadores são maiores, vão transportar as crianças que estão indo para as escolas. Como é que fica? Uma boa aí observação do nosso amigo. Tem toda uma comunidade escolar, não é só professor que está envolvida nessa questão da volta às aulas. Tem uma outra opinião aqui de um amigo do TN, ele acredita que a liberação das aulas em Vitória expõe divergências entre os gestores públicos e ele acha que precisa do bom senso e da serenidade. Ele ainda faz aqui uma outra opinião, dediquem esforços para aquisição de vacinas e programação de aplicações e não de polêmicas que podem gerar mais contaminações. É a opinião do Paulo, um amigo do TN. Você também pode continuar mandando a sua opinião, sua sugestão, tem uma imagem, tem um problema que você quer que seja resolvido, manda para o nosso WhatsApp 99792-2530. Vamos seguir com o TN, um gente, um homem apontado como distribuidor de maconha do bairro Barra Mares em Vila Velha foi preso pela polícia ontem à noite. Ele estava armado e com drogas. Uma casa em construção era usada como ponto do tráfico. Uma pistola 380, munição, dois tabletes de maconha, drogas já embaladas para venda e mais de 5.500 reais em dinheiro. Todo esse material foi encontrado com Diego do Nascimento Moreira de 30 anos de idade. Ele é apontado pela polícia como responsável pela distribuição da maconha na região conhecida como Lajão em Barra Mares, Vila Velha. Fazendo o nosso patrulhamento tático, nos deparamos num portão de uma residência, dois meliantes, um deles com arma em punho, certo? E saímos à abordagem. Um dos meliantes conseguiu fugir e nós conseguimos deter o depois identificado como Diego. Diego foi preso pelos policiais da Força Tática quando estava em frente a uma obra junto com o comparsa. De acordo com a polícia, os dois estavam armados e tentaram fugir, mas Diego acabou detido dentro da obra. Logo de início, ele deixou para trás a pistola, uma 838, calibre 380, capacidade de 18 tiros, uma arma, uma estabilidade muito boa. O meu policial encontrou a pistola e aí fomos atrás, abordamos ele e logo em outro cômodo nós achamos as drogas e o dinheiro. A polícia disse que o local que está em obra seria usado como ponto estratégico para os traficantes. Considerando o Diego ser o responsável pela distribuição da maconha na localidade do Lajão, a gente nos leva a crer que aquela obra ali era o ponto de distribuição deles. O suspeito e o material foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Ele já está no presídio. Quarta-feira, 5 de maio, vejo os destaques do Jornal à Tribuna. Vitória anuncia voltas-aulas e professores vão à justiça. Na foto principal, show, apagão e gabigols. Prazo de ação para aumentar saldo de FGTS vai até dia 12. Traficantes do bairro da Penha anunciam que agora comandam em Andorinhas. Especialistas tiram dúvidas sobre vacinação de 400 mil no Estado. Aposentados começam a receber 13º no dia 25. E veja ainda na edição de hoje, em Móveis, mais espaço verde nos condomínios. Com alta de juros e inflação, renda fixa vai ficar mais atrativa. E em AT2, adeus à alegria contagiante de Paulo Gustavo. Gente, a gente está sempre de olho aqui no WhatsApp do TN e agora há pouco a gente recebeu um vídeo impressionante, um flagrante de um perigo feito por um amigo do TN. Olha só. Olha o cidadão inventando moda. Olha. Entendeu? Não pode ir. Depois eu trabalho ainda. Olha. Olha. Bota no balanço. E o pai do lado olhando. Pai ou alguém, não sei. Cezinha, nosso cinegrafista aqui do estúdio está falando que ele já viu outras pessoas fazendo isso e que isso é normal. Não acho normal não, tá? Acho um perigo. Eu também não acho normal não. É muito perigoso. Você pode cair ali. Além de se machucar, você pode machucar outra pessoa também. Exatamente. E deslocar uma equipe de socorro desnecessariamente nesse período de pandemia, né? Isso aí. Gente, a retomada das cirurgias eletivas é aguardada por mais de 4 mil pessoas aqui no Espírito Santo. A Secretaria de Saúde informou que agora no mês de maio o agendamento será feito novamente. São vários pacientes ansiosos pela retomada. Pacientes que enfrentam dificuldades para fazer até mesmo as coisas mais simples do dia a dia. Essa foi a maneira que dona Isailda encontrou para conseguir ler. A aposentada de 69 anos tem diabetes e sérios problemas nos olhos. Ela tem deslocamento de retina e catarata. Enquanto a tão esperada cirurgia não chega ela recorre à lupa para enxergar. Já foi feita a cirurgia com a doutora Daniele Bonner e ela marcou para mim de 4 em 4 meses só que já tem um ano e 8 meses e está só meus olhos estão muito turvos às vezes tem uma tomada e eu fico assim, ó não enxergo direito o lugar da tomada e diz preciso pedir pedir alguém para me atravessar. já fui lá já foi marcado duas vezes já marcado e eu não não consigo Com isso cerca de 4 mil procedimentos não foram realizados por mês aqui no Espírito Santo Com a queda nas taxas de mortalidade e ocupação dos leitos de UTIs as cirurgias eletivas vão ser retomadas aqui no estado já no mês de maio Nós entendemos que o mês de maio será um mês importante para a retomada das consultas especializadas das cirurgias eletivas não essenciais que foram suspensas durante o período mais crítico da pandemia os pacientes já estão sendo avisados pelas centrais de regulação pelas superintendências pelos municípios da retomada das consultas e cirurgias eletivas no nosso estado Notícia boa para a dona Isailda e também para a nossa amiga Vitória A jovem tem problema de vista e também aguarda ansiosa por uma cirurgia Ela tem ceratocone e precisa de cirurgia para retardar o avanço da doença senão ela pode perder a visão É muito difícil porque como jovem eu me sinto assim meio limitada porque todo mundo consegue fazer as coisas e eu não conseguia tinha que ir para a escola e para fazer as atividades geralmente às vezes eu entregava atrasado porque eu não conseguia copiar Desde quando descobriu a doença ela sonha em enxergar melhor e ter qualidade de vida e isso só será possível com a cirurgia Essa cirurgia é tipo uma luz no fim do túnel que eu estou andando mas que estou ali na metade Eu fiz um aluno que eles me atendam urgente porque eu não ligo vai para dois anos Dois anos não dá, né? A Secretaria da Saúde informou que dentro dos próximos 15 dias a consulta da senhora Isailda será agendada para nova avaliação e devidos encaminhamentos Sobre o caso da Vitória a contratação do serviço está em andamento Meio de 43 tem classificados do TN especial Dia das Mães que já está chegando É Bruna A Luciana que participa hoje dos classificados do TN tem uma dica bem especial Que tal presentear a sua rainha com uma vaiana exclusiva do gosto dela Temos várias opções eu tenho certeza que uma vai cair no gosto da sua mãe uma vai ser parecida com a sua mãe Que tal? E agora com todo o luxo e conforto que todas elas merecem Que lindo maravilha Lindo demais chinelos personalizados da Luciana agora sim câmera 2 para as mamães anota aí o telefone dela a gente é o 9 9794-8494 9 9794-8494 Quantos 4 né? 894 data do meu aniversário que bonito Você também pode mandar seu produto ou serviço para você para a gente divulgar o produto ou serviço que você faz para a gente divulgar o nosso WhatsApp claro você já sabe é o 99792-2530 Olha só tem um amigo do TN aqui dando uma bronca na gente ele está falando que a gente pede para vocês ligarem para participar para falar sobre a Covid a gente não atende ele está achando mais fácil o Papa atender do que a gente Jorge você ligou 7 vezes 8 durante o jornal eu contei aqui você me desculpa meu amigo mas é porque é difícil a gente dar conta de atender enquanto está lendo mas continue participando mande sua dúvida por mensagem às vezes mensagem de voz dá tempo da gente ouvir nem sempre a gente consegue dar conta de tudo aqui na hora do jornal mas continue participando ligar é mais complicado manda uma mensagem que a gente vê rapidinho ali e coloca a sua opinião aqui no ar tá bom? em instantes amigo do TN chama atenção para infestação de caramujos em Itaparica Vila Velha tá demais hein a gente já volta um instante só estamos de volta e tem mais participação de amigos do TN uma infestação de caramujos em Itaparica Vila Velha nossa amiga Inês tá pedindo socorro estou pedindo implorando a vocês que ajudem por favor a gente acabar com uma infestação de caramujos no terreno baldio que tem ao lado do número 2738 entre o 2738 e o 2736 edifício Vigarnaza e o edifício Meliá por favor eles estão entrando em nossas garagens nós estamos desesperados socorre-nos por favor uma infestação de caramujos está sujando o chão todo e subindo pelas paredes tem resposta da prefeitura de Vila Velha aí para esse problemão tá por meio da secretaria de serviços urbanos a prefeitura de Vila Velha diz que realiza limpeza em toda a extensão da orla diariamente quando identificados os caramujos são recolhidos manualmente pelos garis que receberam um treinamento adequado pois não existe nenhum produto químico indicado para o controle desses animais especialmente pela área ser de restinga o serviço de limpeza manual é intensificado após os períodos de chuva onde os moluscos costumam se reproduzir no caso do terreno citado a zoonoses vai vistoriar o local e a Posturas irá procurar os responsáveis para notificar sobre a limpeza do terreno olha tá aí a resposta da prefeitura agora eu fico mais feliz sabe por quê? porque a gente acabou de receber a mensagem da Inês e ela disse o seguinte gratidão acabou de vir uma pessoa da zoonoses e tirou fotos do terreno então já indica aí que a prefeitura pretende solucionar o mais rápido possível né? você também gente pode participar você tem algum problema aí no seu bairro manda pra gente que nós vamos cobrar das autoridades e ter uma resposta pra você 99792 2530 a gente encerra o TN1 de hoje com imagens dos jovens do bairro Areinha em Viana que estão bombando na internet com o carrinho de Rolimã gigante olha só só deslizando na estrada diversão pura mas cuidado aí tá galera tem que tomar cuidado porque essa via aí também passa carro e carro de verdade olha aí ó fazendo o trenzinho do carrinho de Rolimã em Viana é a minhoca do Rolimã né? então aí ó felizes da vida na pista mas tem que tomar cuidado gente hora de encerrar o TN1 beijo enorme pra vocês e até amanhã tchau gente até amanhã Tchau